Rizzle Entertainment, só novidades Viz esses niggas que eu tô na city Viz essa bitch que eu tô na city Viz essa people que eu tô na city Viz essa gente que eu tô na city Minha noite é na city Minha noite é na city Viz essa gente que eu tô na city Vai ser fumo no ar Até o sol raiar Vai ser fumo no ar Até o sol raiar Ela ligou pra mim Perguntou se eu tô na city Tô com meu band de putas Pronto a foder com essa city Penso em ti toda hora Mas você ignora Mas você ignora Eu tô super flat Mas você ignora Mas você ignora Rizzle Entertainment, só novidades Oh, yeah Oh, yeah I don't know I don't know City Fiz essa gente que eu tô na city Minha noite é na city Minha noite é na city Minha noite é na city Oh, yeah Essa bitch não é melhor do que eu Minambuã 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 Ela tem cinco ou três cossos Mas tá dizendo que eu sou o melhor Ela curtiu da minha vibe Já me ligado do sky Eu que já tô bem high Toda a terça é right Ela curtiu da minha vibe Rizzling Entertainment, só novidades Tá me ligado do sky